Miniatura de Nova York Como é morar no Canadá Música Música Toda aquela neve acumulada De ontem Agora precisa ser enfrentada E acho que eu fiz uma péssima escolha Indo pela rua de trás Em vez de ir pela vinda principal Que tem muito mais neve aqui Parece que lá acho que eles tiram mais a neve Gente, tem muita neve acumulada Olha isso Dá sem tomar cuidado Porque fica escorregadinho É perigoso, sabe Ficar andando assim Algumas partes eles colocam sal Mas eu não sei porque tem algumas partes Acho que ninguém resolveu tirar a neve Tá bem escorregadinho Mas enfim, não tá tão frio quanto ontem Já parou a nevasca Tá caindo uma neve fina Mas não a neve de ontem O problema é que tá com uma alerta de nevasca Pra quarta ou quinta-feira Se eu não me engano E aí sim supostamente as temperaturas Deveriam baixar muito, muito, muito Lá pra quarta ou quinta-feira Vão diminuir bastante Para os canadenses Isso não é desculpa Para ficar em casa Então, aula normal hoje Tô saindo mais cedo de casa Porque o Chris saiu mais cedo pra trabalhar E disse que O metrô tá mais lento O transporte público tá mais lento Porque fica mais perigoso Então, costumo até atrás Então, o melhor nesses dias É sair de casa mais cedo Pra garantir Tchau 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 Ai, ai, casa Gente, que dia frio Assim Não, nem tava tão frio a temperatura não Mas assim Tava com o clima frio, sabe Muita neve Aí isso faz com que o trânsito fique lento Até metrô também E o dia também Acho que fica mais escuro Não sei Então, dá a impressão de que tá mais frio Mas não tá mais frio Bom, aí vocês viram que eu finalmente entreguei O projeto de draping Que era fazer o vestido lá, né Drapiado Uma matéria menos Ah, já sinto as férias ali na esquina Ficou tão bonitinho no final Tava com medo de não conseguir fazer Mas Até que ficou direitinho Quem sabe um dia Dou continuidade a esse projeto E faço um tecido mesmo Na verdade, quando eu desenhei esse vestido Eu tinha pensado que ele ficaria legal em veludo O projeto inicial era veludo Quem sabe um dia Acho que nessas férias eu vou querer descansar Não vou querer ver a máquina de costura Na minha frente, não Aliás, na verdade Eu tô devendo fazer o casaco Eu comprei a pele E quero fazer o casaco de pele Na verdade eu tenho que comprar O tecido pra fazer o forro Por isso que ainda não fiz E também porque eu não tive tempo Mas enfim Quero ver se eu saio pra comprar Alguma coisa pra botar no forro Pensei num setinho Alguma coisa assim Pra ficar bem bonito E fazer o casaco de pele E aí como eu comprei também Um casaco de pele Aquele dia que eu fui na Forro Aventura Vai ser até legal Porque eu vou poder usá-lo como molde Porque antes eu tava pensando Como é que eu ia fazer Se eu ia baixar algum molde da internet Se eu ia tentar Pegar algum outro casaco meu Mas agora que eu tenho Um outro casaco de pele Acho que fica certinho Pra fazer o molde E aí outro dia Minha cunhada deixou um comentário Aqui no canal Pedindo pra mostrar A loja de brinquedos aqui E aqui perto de casa A gente tem aquela Toys R Us Que é super famosa Nos Estados Unidos e tal Que todo mundo volta a ser criança lá Que é muito bonita E aqui também tem uma perto de casa Então acho que eu vou dar um pulinho lá Pra mostrar mais ou menos Como é que é Pra matar a curiosidade dela E também sei lá Imagino que muita gente também Tem uma curiosidade de saber Como é que é Como é que é a Toys R Us aqui O que é que é que é que é a Toys R Us E aí Pra que é que é que é que é que é a Toys R Us Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto